A União Europeia está finalizando um certificado digital de imunização que promete facilitar a circulação pelo bloco. E a Espanha deu o primeiro passo nessa reabertura. Viajantes que já estejam vacinados poderão entrar no país. A partir de 7 de junho, a entrada de pessoas de países de fora do bloco europeu vai ser permitida, desde que estejam totalmente imunizadas. Os viajantes do Reino Unido já poderão visitar a Espanha nesta segunda-feira. O país é um dos destinos mais procurados do mundo e o turismo representa 14% do PIB. A medida foi definida pelo governo espanhol em meio a uma crise migratória. Nesta semana, as autoridades do enclave de Ceuta, na África, expulsaram em massa os migrantes que vieram pela fronteira com o Marrocos. Com o agravamento da pandemia, a Argentina entra amanhã em um lockdown rigoroso que vai durar nove dias. Apenas atividades essenciais serão permitidas. As mortes causadas pela pandemia podem ser bem maiores. A contagem feita pela Universidade Johns Hopkins, que utiliza os números oficiais, está próxima de 3,5 milhões de óbitos. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é de que a Covid-19 tenha provocado a morte de 6 a 8 milhões de pessoas em todo o mundo. E leva em conta a subnotificação e mortes indiretas causadas por hospitais lotados e circulação restrita. A França e a Alemanha vão doar 60 milhões de doses de vacinas a países pobres. O anúncio foi feito durante a Cúpula Mundial da Saúde do G20. Os imunizantes serão entregues ao consórcio COVAX, liderado pela OMS. O presidente Jair Bolsonaro não participou do encontro. Foi representado pelo chanceler Carlos França.